Oi, aqui é a Estéia do Livros de Romance. Hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, só pra contar pra vocês como tá sendo minha maratona de inverno. Eu prometi que eu ia fazer um vídeo por semana, vou fazer. Mas eu espero que esses vídeos sejam rapidinhos, porque eu não quero deixar vocês entediados também. Vou deixar eu fazer um vídeo maior no final da maratona, porque eu vou mostrar todos os livros que eu li. Então, eu li quatro livros essa semana, por incrível que pareça. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber pela minha voz, mas... Eu tô um pouquinho rouca hoje, mas eu tava quase sem voz os dois dias atrás. Eu fiquei muito gripada. Logo no começo da maratona, eu fiquei super gripada. Quem me acompanha... Ai, eu tô com uma tosse ainda. Quem me acompanha no Instagram, eu postei no Twitter também, falando que eu tava doente. E isso comprometeu um pouco a minha maratona, mas não comprometeu tanto. Eu consegui ler quatro livros, que eu acho que é um valor bem razoável, assim. Se eu conseguir continuar nesse ritmo, eu vou conseguir ler os doze, e quem sabe passar de doze. Então, eu vou contar pra vocês como foi. Como eu disse pra vocês que poderia acontecer, e aconteceu, eu mudei a minha tibiar. Então, eu li livros, três livros que não estavam, na verdade, na programação. Eu li a trilogia do Inferno de Gabriel. O Inferno de Gabriel, o Julgamento de Gabriel e a Redenção de Gabriel. Li o livro da Alice em Países e Maravilhas, que é aquele que eu mostrei pra vocês. Não se importem de eu não estar mostrando o livro agora, porque eu vou fazer um vídeo só dele. Tanto que, durante a minha leitura, ela demorou um pouco mais, porque eu fiz muitas anotações. Que é aquele livro da Alice, que ele... Na verdade, não conta a história de Alice. Ele é Alice do Tim Burton. Tava aqui no meu cenário antes, mas como eu tava lendo ele, ele saiu daqui, né? E também, não sei se vocês perceberem, mas o vídeo tá em pé, vocês conseguem ver outro pedaço do meu instante. Enfim, não se preocupem, eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro. Por isso que ele não tá aqui. Bom, eu li os quatro livros e eu tô na metade Maze Runner. Eu deixei um pouco Maze Runner de lado, porque eu senti que não tava no momento de ler ele. Que eu não tava dando a atenção que eu deveria. E eu gostei muito, muito mesmo da escrita do James Dashner. Então eu quero dar uma atenção especial pra esse livro, porque eu sei que ele vai ser um livro muito bom. Então, assim, eu me sinto injusta não lendo ele com toda a atenção que eu deveria. Até porque eu tava doente, eu tava meio desfocada. Eu precisava de um livro que não tivesse tantos detalhes. Não que a trilogia do Inferno do Gabriel não seja assim. Porque, a verdade é assim, eu já tinha lido o Inferno do Gabriel, mas eu não tinha seguido adiante. Foi até a metade do julgamento de Gabriel. Mas eu li de novo, que as minhas leitoras estavam falando pra mim no Facebook, no Instagram. Todo mundo veio falar pra mim, dá outra chance, você vai gostar, não sei o que. Então eu já vou aproveitar esse vídeo pra falar sobre a trilogia. Vou tentar não falar muito, porque eu falo demais, né? Tô falando que o vídeo vai ficar curto. Enfim. Eu gostei do Inferno do Gabriel, eu gostei da trilogia do Inferno do Gabriel, mas eu daria 3.5 de 5, de uma nota de 5, eu daria 3.5. 3.5. Por quê? Porque assim, eu gostei da história, gostei. Não gostei muito da mocinha, apesar de assim, como uma das meninas falou no Facebook, eu achei coerente. Porque assim, a Juliane, ela já tinha problemas de autoestima antes de começar o relacionamento que ela tinha com o Gabriel. Assim, não foi ele que acabou ferindo a autoestima dela e tal, não foi isso. É o contrário, ele tentou ajudar ela, mas ela já, assim, durante toda a trilogia, ela segue, ela tem uma lógica. Ela não muda com o Gabriel, sabe? Ela já tem problemas, ela continua com esses problemas, os dois tentam juntos resolver isso. Mas o que é assim? Eu não gosto de autores que não dão um fundo pra história. Mas o problema, que eu acho que no caso de Inferno de Gabriel, esse fundo, ele tomou muito espaço na história. Tudo bem que é justificável, porque Dante é o que eles têm em comum, apesar da Beatriz... A Beatriz não, é que eles chamam ela de Beatriz durante o livro. A Juliane só começou a gostar realmente de Dante por causa do Gabriel. Mas assim, começa a ficar muito exaustiva a leitura, algumas cenas começam a se repetir demais. Eu achei, assim, a autora muito repetitiva. Eu gostei da história, eles são um casal legal, a história como um todo é muito bonita. Só que, né, o terceiro livro, eles arrastaram demais pra mostrar mesmo o futuro dos dois. Eu não vou dar mais detalhes, porque pra quem não leu vai ser um spoiler. Mas assim, é boa a trilogia? É, você deve ler? Sim, porque eu quero que você tire suas conclusões. A razão de eu não ter dado uma nota mais alta é porque, realmente, pra mim, foi uma leitura muito maçante. Chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu desisti, que saco. A história não anda. Só que eu prometi pras minhas leitoras que eu ia ler tudo, então eu li tudo. Achei que o final foi bom. Assim, eu acho que os três livros, eles são bons, assim, não é nada ilógico. Eles mostram mesmo toda a trajetória do Gabriel e da Juliane. Gostei disso. Tudo foi muito lógico, muito legal. E eu gostei do rumo que as coisas tomaram. Só que, realmente, a nota vai ser baixa porque a escrita é muito maçante. Não foi um livro, assim, que eu queria devorar, que, assim, eu fiquei super feliz e que eu fiquei triste de terminar. Quando eu terminei a trilogia, eu fiquei, tipo, graças a Deus que eu terminei, sabe? E essa é uma sensação horrível de você ter de um livro, sabe? Ter finalmente terminado. Mas eu prometi, então eu li até o final, sim. Não me arrependo, assim, tem referências ótimas. Mas, assim, pra quem gosta de estudos italianos, pra quem gosta de O Inferno de Dante, com certeza é mais interessante, entendeu? Então, assim, foi bom O Inferno de Gabriel? Foi. Li os três livros numa semana? Li, mas foi difícil, gente. Eu tive que fazer um esforço pra ler esses três livros em uma semana. Já o livro da Alice, não. Foi incrível. Inclusive, eu terminei de ler ele ontem. Hoje é domingo. Terminei de ler ele no sábado. E... sábado, durante a madrugada. E eu vi de novo a Alice no País de Maravilhas, do Tim Burton. E a impressão que eu tive do filme foi completamente diferente. Eu prestei atenção em umas coisas que eu nem imaginava. Então, assim, várias pessoas vieram conversar comigo quando começou o especial da Alice no canal. Que eu sei, tô devendo vídeo pra vocês, mas eu fiz alguns vídeos. É que eu preciso de algumas leituras antes de fazer outros vídeos. E como eu tava com a voz ruim, eu esperei até hoje pra estar com a voz menos pior pra fazer um vídeo. E, assim, algumas pessoas falaram pra mim que não gostavam da Alice do Tim Burton, porque ele mexeu muito. Mas, assim, esse livro mostra umas referências animais. Eu vou tentar achar lugares que estão vendendo esse livro. Me pedi no Instagram. Eu ainda não achei, porque esse livro, na verdade, foi um achado na minha vida. Mas eu vou tentar achar pra mostrar pra vocês. Sobre Maze Runner, vou continuar essa leitura, então, na segunda semana da MLE. Na Maratona Literária de Inverno. E eu tô gostando. Eu já cumpri o desafio de começar ou terminar uma trilogia, duologia ou série. No caso, eu comecei e terminei, né? Ler um livro com figuras, que foi o caso da Alice. E um livro de capa azul, porque esse livro da Alice é de capa azul. Então, olha quantos desafios eu já consegui terminar numa semana só. Então, foi bem legal. Eu tô gostando muito da Maratona. Ela me deu a chance de ler livros que as minhas leitoras queriam que eu lesse. Eu falo leitora, gente, porque só a mulher falou desse livro pra mim, tá? Não sei se algum menino leu ou gostou. Mas quem tava ali defendendo cunhas e dentes do inferno de Gabriel foram as meninas. Então, eu tive a oportunidade de ler um livro que as minhas leitoras queriam que eu lesse. Tive a oportunidade de ler um livro que tava aqui há tempo. Que eu gostava, queria ler. Mas, não sei, eu enrolei por diversos motivos e não li, que é a Alice. E começar Maze Runner, que todo mundo fala. E que eu precisava ler, porque eu queria ler. Todo mundo fala super bem. E eu não esperava tudo isso da escrita do James Dashner. Eu comecei a ler e fiquei tipo... Meu Deus, ele escreve muito bem. Então, é isso. Eu fugi um pouco da minha TBR, mas a minha Maratona tá indo bem. Não vou flopar na Maratona. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir terminar meus 12 livros. E eu tô confiante. Tô gostando. Tô sendo muito legal. Conheci algumas pessoas com a Maratona no Twitter. Quem não tá acompanhando, vá lá. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Twitter. E é super legal conversar com a galera no Twitter. Eu me divirto muito. Pra mim, a Maratona tá sendo muito divertida. Às vezes a galera fica muito pilhada de ler um mais do que o outro. Eu cumpri teus desafios. Algumas pessoas estão ficando loucas com a Maratona. Mas eu não. Eu tô me divertindo muito. Gosto de ver o que as outras pessoas estão lendo. Pra mim tá sendo uma experiência muito legal. Então é isso. Amanhã vai ter um vídeo muito especial. Então eu quero que vocês venham aqui ver. Porque tem surpresa amanhã. Então não deixa de aparecer no canal. Porque amanhã sim vai ter vídeo. Então é isso. Me contem nos comentários como tá sendo a Maratona de vocês. Se vocês estão seguindo. O que vocês acharam da trilogia do Inferno de Gabriel. Se vocês leram. De Maze Runner. E de Alice. Eu vou esperar o comentário de vocês pro próximo vídeo. Porque eu vou fazer um vídeo bem completo. Porque esse livro merece um vídeo só dele. Um beijo. E até o próximo vídeo. Se você gostou do meu vídeo. Não esquece de dar um like. Se você ainda não é inscrito. Inscreva-se.